Se eu te pedisse para escolher entre essas duas opções, qual você escolheria? A. Nos próximos 30 dias, vou te mandar R$ 1.000 por dia. B. Nos próximos 30 dias, vou te dar R$ 1 centavo no primeiro dia, R$ 2 centavos no segundo dia, R$ 4 centavos no terceiro, R$ 8 centavos no quarto dia e assim por diante, dobrando o valor todos os dias. Você tem 3 segundos para decidir, A ou B. Se você escolheu a opção A, parabéns! Ao final dos 30 dias, você vai ter recebido R$ 30 mil. Agora, se você escolheu a opção B, vai receber R$ 5.368.709,12. Isso mesmo! Aqui está a tabela para provar. Se você olhar atentamente para a tabela, verá que no dia 20 ainda estará arrependido, achando que fez uma péssima escolha. Mas então, nos últimos 10 dias do mês, tudo muda. Esse é o poder do crescimento exponencial. Ter uma noção de crescimento exponencial nos ajuda a entender o mundo de uma forma que é difícil de fazer apenas intuitivamente. Vejamos alguns exemplos. Quando ouvimos nas notícias frases como A inflação está em 10%, não entendemos realmente o que significa, mas com uma conta simples é fácil de calcular o que isso quer dizer. Comece com o número 70. Divida-o pela taxa de crescimento em porcentagem. Nesse exemplo, 70 dividido por 10%, igual 7 anos. Então, o que as notícias estão dizendo é que levará apenas cerca de 7 anos para que todo o dinheiro que você tem agora passe a valer apenas metade do que vale agora. Se você tem R$ 10.000 no banco agora, significa que em 7 anos você terá o poder de compra de R$ 5.000. Aqui está outro exemplo. Se seu chefe lhe prometer um aumento de 7% a cada ano, isso significa que você levará quase 10 anos para dobrar seu salário atual. 70 dividido por 7, igual 10 anos. Então, aqui está a principal lição para você. Quando se trata de crescimento exponencial, não confie em sua intuição. Aceite que você não tem intuição nenhuma quando se trata desse assunto. Nós humanos evoluímos para entender bem o crescimento linear, não o exponencial. O que realmente ajuda é uma calculadora ou a regra dos 70 que acabamos de discutir acima. A regra dos 70 não é 100% precisa. É apenas uma maneira rápida de entender o que significam as taxas de crescimento. Os antigos persas estavam bem cientes de que as pessoas tinham dificuldades para compreender o crescimento exponencial. Aqui está uma história interessante. Era uma vez um sábio cortesão que presenteou o rei com um tabuleiro de xadrez. Comovido com o presente, o rei disse a ele, Diga-me como posso te agradecer? O cortesão respondeu, Sua Alteza, não quero nada além de cobrir esse tabuleiro de xadrez com arroz. Coloque um grão de arroz no primeiro quadrado e depois a cada quadrado subsequente, coloque o dobro do número de grãos do quadrado anterior. O rei ficou surpreso. Você é muito honrado, caro cortesão, por apresentar um pedido tão modesto. Mas isso é muito ou pouco arroz? O rei imaginou que fosse dar mais ou menos um saco de arroz. Somente quando seus servos começaram a tarefa, colocando um grão no primeiro quadrado, dois grãos de arroz no segundo quadrado, quatro grãos de arroz no terceiro e assim por diante, foi que ele percebeu que precisaria de mais arroz do que havia no planeta Terra inteiro. Então, a lição número um do vídeo de hoje é, nunca confie na sua intuição quando se trata de taxas de crescimento exponencial. Use uma calculadora ou a regra dos 70. Lição número dois. Falácia do custo irrecuperável. Quando eu estava na universidade, decidi começar a me vestir melhor. Então, uma das primeiras coisas que fiz foi comprar um par de sapatos caros. Eu não era rico, então foi um passo significativo para mim. Fui à loja com um amigo e escolhemos o sapato juntos. Depois de alguns dias, percebi que não gostava muito daquele sapato, era muito desconfortável. Contei a situação ao meu amigo e ele se ofereceu para comprar o par de sapatos de mim pela metade do preço. Mas eu disse que não. Então, continuei usando o sapato, apesar do fato de ser desconfortável e não combinar muito com o resto das minhas roupas. Finalmente, depois de algumas semanas, não aguentei mais e parei de usá-los, mas deixei guardados na prateleira na entrada da minha casa. Durante anos, carreguei aquele sapato de uma casa para a outra e durante anos ele ficou ocupando espaço na prateleira. Não só isso. Toda vez que eu entrava ou saía de casa, eu via o sapato lá na entrada. Me sentia mal, mas mesmo assim deixava lá. Eu simplesmente não conseguia jogar fora ou dar eles para alguém. Por quê? Porque eu paguei muito caro por eles. O que aconteceu comigo é algo chamado falácia do custo irrecuperável. É a tendência de valorizar a energia que já investimos ou o dinheiro que já gastamos e ignorar a energia ou o dinheiro que ainda vamos perder no futuro. Em outras palavras, mantemos nosso foco no passado em vez de no futuro. A falácia do custo irrecuperável é um dos vieses cognitivos mais comuns e quase todos nós somos vítimas dele em algum momento. Por exemplo, você tem um relacionamento tóxico, mas não consegue terminar porque já dedicou anos a esse relacionamento. Você tem roupas velhas em seu guarda-roupa que não usa mais, mas ainda as deixa guardadas, embora provavelmente nunca mais vai usar. Você compra um alimento que acaba não gostando, mesmo assim você come porque já pagou. Você tem um negócio, mas não está indo bem, mas você ainda continua com ele porque passou dois anos trabalhando nele. Você compra uma ação e depois de alguns dias ela cai 50% e você quer vendê-la, mas diz para si mesmo, não posso vender essa ação agora porque ela perdeu 50% de seu valor. Esse tipo de pensamento é um exemplo irracional e perfeito para a falácia do custo irrecuperável. Quanto você pagou pela ação não deve ter impacto nenhum em sua decisão futura de vendê-la ou mantê-la. O preço de aquisição, ou seja, o preço que você pagou por ela, não deve desempenhar nenhum papel. A única coisa que você deve se concentrar é o desempenho futuro dessa ação a partir de hoje. Você vai ganhar dinheiro no futuro ou não? Ironicamente, quanto mais dinheiro um investimento perde, maior a probabilidade de os investidores continuarem com ele, o que é um erro. Ok, agora que você entende a falácia do custo irrecuperável, aqui está como você pode aplicá-la à sua própria vida. 1. Não olhe para trás. Seja o preço que você pagou ou o tempo e energia que você gastou, isso é irrelevante agora. Veja cada dia como um novo dia. 2. Se você gastar bastante tempo pesquisando algo, digamos uma ação, não deixe que esse tempo gasto afete suas decisões de compra. Resumindo, a falácia do custo irrecuperável é uma armadilha muito séria e frequente que enfrentamos quase todos os dias na vida, nos negócios e principalmente nos investimentos. Passado é passado. Não deixe que isso prejudique seu futuro. Pergunte-se sempre, faz sentido manter essa decisão a partir de hoje ou não? 3. Falácia da conjunção. Qual dessas frases você acha que tem mais probabilidade de ser verdade? A. Dois pneus do meu carro furaram hoje de manhã. Ou B. Dois pneus do meu carro furaram hoje de manhã porque passei por um canteiro de obras. Então, A ou B? A maioria das pessoas vai optar por B. É mais fácil acreditar que alguém furou dois pneus ao mesmo tempo se soubermos que houve um bom motivo para isso, certo? Infelizmente, B é a resposta errada. A é mais provável. Por quê? Bem, para que a opção A seja verdadeira, você só tem uma condição. Dois pneus furados. Agora, para que a opção B seja verdadeira, você tem que cumprir duas condições. Dois pneus furados e passar por uma obra. Quanto mais condições precisam ser atendidas, menos provável que as coisas aconteçam. Por exemplo, muitas pessoas viajam todos os anos. Somente uma parte dessas pessoas viaja para a Europa. Ainda menos pessoas viajam para a Europa a negócios. Menos ainda viajam para a Europa a negócios no final do ano. E assim por diante. Quanto mais condições precisam ser atendidas, menor a probabilidade de acontecer. Por que as pessoas escolhem a opção B, então? Por causa de algo chamado falácia da conjunção. Acontece quando o subconjunto parece maior que o conjunto inteiro. Somos presa fácil na falácia da conjunção porque temos uma atração inata por histórias harmoniosas ou plausíveis. Se alguém lhe disser que ficou com dois pneus furados ao mesmo tempo, você pensa, aposto que ele está mentindo. Mas se ele contar uma boa história sobre por que isso aconteceu, você tende a acreditar. E muitas pessoas usam isso para manipular você. Quem? Bem, roteiristas e autores fazem isso, por exemplo. Quando assistimos ou lemos uma história, quanto mais detalhada ela é, mais possível a consideramos. Enquanto uma história muito geral parece fraca e irreal. Mesmo que essa história geral seja muito mais provável de ter acontecido na vida real do que uma história específica. Os autores sabem disso, então eles adicionam detalhes para fazer a ficção parecer crível. E de alguma forma, você se pega chorando assistindo a um filme sobre alienígenas. Mas esse tipo de manipulação é inofensiva. Agora, você sabe quem mais usa isso para manipular você? Vendedores, políticos, gurus. Então, o que você pode fazer para evitar ser manipulado? Quando tiver que tomar decisões importantes, lembre-se de que temos uma quedinha por histórias bem contadas. Quando alguém tentar te contar uma história para te convencer de algo, fique atento aos detalhes convenientes e aos finais felizes. Lembre-se, as pessoas usarão qualquer estratégia que puderem para te convencer a fazer o que elas querem. 4. Ilusão de atenção. Na década de 1990, os psicólogos cognitivos de Harvard, Daniel Simons e Christoph Chabris, filmaram duas equipes de estudantes passando bolas de basquete para frente e para trás. No vídeo, um time vestia camisetas pretas e o outro brancas. Os espectadores são convidados a contar quantas vezes as jogadoras de camisetas brancas passam a bola. Ambas as equipes se movem em círculos, entrando e saindo, passando a bola para cá e para lá. No meio do vídeo, algo bizarro acontece. Um aluno vestido de gorila entra, vai até o centro do círculo, bate no peito e desaparece novamente. Quando o vídeo termina, perguntam para os espectadores se eles notaram o gorila. Metade das pessoas balança a cabeça chocados. Gorila? Que gorila? Agora, se você sabe que um gorila vai aparecer, provavelmente vai vê-lo, porque sua atenção estará a metade na jogadora de camisa branca e metade esperando que o gorila apareça. Mas, se você não sabe que vai ter um gorila, então sua atenção está tão focada em contar os passes de bola, que você não vê mais nada. É assim que funciona a nossa vida também. Você acha que está atento e perspicaz e absorvendo tudo o que acontece ao seu redor, mas, na verdade, é que você só percebe bem as coisas em que está focado. A vida é tão desorganizada quanto o vídeo com jogadores de basquete e o gorila. Algo pode ser enorme, mas ainda assim podemos não vê-lo. Não é suficiente que algo se destaque para que seja percebido. É preciso que seja também algo que você está prestando atenção. Isso significa que pode haver grandes coisas acontecendo em sua vida agora que você não está percebendo, só porque não está atento a elas. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer, Eu trabalhava tanto que não percebi que meu casamento estava desmoronando. Quase não consegui salvá-lo. Pode ser que você pense, Como assim ele não percebeu que o casamento estava indo mal? O casamento é uma parte bem significativa da vida, não é? Bem, a atenção deles estava completamente voltada para outra coisa, que é o trabalho. Então, é possível que eles realmente não tenham percebido o que estava acontecendo nos outros aspectos de suas vidas. O mesmo pode acontecer com nossos filhos, nossas carreiras ou nossa saúde. É por isso que às vezes olhamos para o nosso eu mais jovem e dizemos, Não acredito que fiz isso. Ou, como foi que não percebi que isso estava acontecendo? Para garantir que a ilusão de atenção não o afete mais do que você gostaria, aqui estão alguns exercícios que você pode tentar. 1. Antes de um evento importante, pense em cenários inesperados. Por exemplo, o que você faria se dois gerentes começassem a discutir durante sua apresentação amanhã? Imaginar cenários absurdos podem ajudá-lo a ver as coisas de um ponto de vista diferente e ampliar sua atenção. 2. Medite. A meditação ajuda você a manter o foco e a mente clara. 3. Se você sente que alguém está tentando convencê-lo ou manipulá-lo, mas não consegue ver o porquê, pare um momento e pergunte-se o que eles não estão dizendo. Preste atenção ao silêncio tanto quanto aos ruídos. 4. Esteja presente. Evite permitir que sua mente divague e tente pensar mais nos eventos e nas pessoas ao seu redor agora do que no passado ou no futuro. 5. Fadiga de decisão e viés de informação. Tomar decisões é cansativo, mesmo quando são decisões boas. Você já tentou escolher um hotel com base em comparações em sites de viagens? Planejar uma viagem é um exemplo perfeito de uma situação positiva, mas que nos deixa completamente exaustos depois de comparar, analisar e escolher. Isso se chama fadiga de decisão. A fadiga de decisão pode ser usada contra você. Muitas empresas sabem que se te deixarem cansado ou tentar escolher um produto, pode ser que você acabe não comprando nada. Eles não querem que isso aconteça, e é por isso que as empresas e lojas são muito seletivas sobre quais produtos oferecem a você e muito dedicadas a facilitar e influenciar seu processo de decisão. E é aqui que fica perigoso para você. Se você está cansado por causa da fadiga de decisão, fica mais suscetível ao convencimento. Basta um vendedor persuasivo e pronto, você faz uma compra por impulso, da qual com certeza vai se arrepender depois. Então, o que você pode fazer? Se possível, opte por tomar decisões importantes pela manhã, quando estiver descansado. Se puder, escolha as manhãs para situações em que outras pessoas também terão que decidir as coisas por você, como pedir um aumento de salário ao seu chefe. Certifique-se de que sua mente e corpo estejam descansados quando for fazer compras. Isso também vale para ir ao banco ou qualquer outro lugar onde você terá que tomar decisões importantes. Esteja sempre ciente de que quanto mais opções você oferecer, menor será a probabilidade de as pessoas escolherem ou realizarem uma ação. Quando se trata de escolhas, menos é mais. Por exemplo, se eu pedir para você curtir este vídeo, comentar, se inscrever no meu canal, compartilhar e também conferir a parte 1 desta série de vídeos, é mais provável que você não faça nada disso. Eu tenho uma taxa de sucesso maior se eu pedir apenas uma coisa, como se você está gostando deste vídeo, confira a parte 1 que você vê agora no canto superior direito da tela. 6. Preguiça social. Você já notou que, se estiver em uma reunião com 3 pessoas, é muito mais provável que você seja participativo em comparação com uma reunião com 20 pessoas? Não se trata apenas de timidez ou medo de se expor. Acontece também porque nosso cérebro entende que, quanto mais gente trabalhando por determinado objetivo, menor precisa ser a parcela de esforço de cada um. Os cientistas chamam esse efeito de preguiça social. Ocorre quando o desempenho individual se mistura ao esforço do grupo e se torna menor quanto mais pessoas o grupo tiver. Você pode pensar que, nas reuniões de departamento, aqueles que não participam das discussões são preguiçosos, mas esse não é o caso. A preguiça social é inconsciente e acontece até mesmo com animais, como cavalos puxando uma carroça, por exemplo. Um cavalo vai fazer um esforço maior para puxar a carroça se estiver sozinho, do que faria se tivesse a ajuda de outro cavalo. Agora que você sabe disso, o que você pode fazer? Se você é um líder, prefira fazer reuniões pequenas com setores menores da sua empresa, em vez de juntar todos. Caso seja impossível, divida a equipe grande em grupos menores. Quanto menor, melhor. Se você deseja que o trabalho em equipe esteja presente em sua empresa, monte equipes multi-especializadas. Por exemplo, em vez de ter uma equipe com pessoas do marketing, outra equipe de economistas e outra diferente com desenvolvedores, certifique-se de que cada equipe tem um representante de marketing, um de economia e um desenvolvedor e que eles trabalhem um com o outro, em vez de com pessoas que tenham a mesma especialização que eles. Se você faz parte de um grupo, certifique-se de que você e sua equipe definam tarefas para cada um para tornar a performance individual o mais visível possível. Dessa forma, sua equipe não vai deixar tudo nas costas de um ou dois membros, enquanto os outros não fazem nada. 7. Lógica simples Eu vou te fazer duas perguntas. Pause o vídeo se for preciso, mas não trapacei. Basta ir com a resposta e a lógica que vier à sua mente. Primeira pergunta. Em uma loja de departamentos, uma raquete de ping-pong e uma bola custam juntas R$ 1,10. Se a raquete custa R$ 1,00 a mais do que a bola, quanto custa a bola? Segunda pergunta. Em uma fábrica têxtil, cinco máquinas levam exatamente cinco minutos para fazer cinco camisas. Quantos minutos cem máquinas levarão para produzir cem camisas? Agora, para cada uma dessas perguntas existe uma resposta intuitiva. Talvez essas respostas intuitivas tenham surgido em sua mente rapidamente enquanto você ouvia as perguntas. Dez centavos e cem minutos. Mas essas são as respostas erradas. O correto é cinco centavos e cinco minutos. A razão pela qual nosso cérebro pensa primeiro nas respostas intuitivas mais erradas é óbvia. Basicamente, nos concentramos no fato de que a palavra cinco foi repetida. Então, repetimos a palavra cem também. Antes mesmo de pararmos para pensar. Aqui está a explicação científica. Pensar é mais cansativo do que sentir. Então, tendemos a ceder à intuição. A menos que seja realmente necessário mais esforço. Isso é bem fácil de entender. Mas como isso afeta sua vida é mais difícil de adivinhar. Nossa intuição muitas vezes nos impede de analisar melhor as questões, fazendo-nos decidir as coisas com base na emoção, muito mais do que na lógica. Isso é verdade não apenas para problemas bobos de lógica, mas também para grandes decisões da sua vida. Então, o que você pode fazer? Se você tem uma opinião muito forte sobre algum assunto, não ceda à intuição. Pare por um minuto e pergunte a si mesmo se você está permitindo que suas emoções obscureçam sua lógica. Quando você está fazendo compras, um vendedor pode te apressar para tentar influenciá-lo a fazer compras por impulso antes que você tenha tempo para pensar nelas. Os sites de vendas também fazem isso com contagens regressivas de vendas, tipo Você tem três minutos para aproveitar este preço com desconto. Lembre-se de que você não precisa decidir nada com pressa. Mesmo que sua intuição lhe diga para comprar algo, reserve alguns minutos para pensar logicamente. Mas nunca se esqueça, nem tudo pode ser decidido com lógica. E às vezes nem deve ser. Se você tentou, mas não conseguiu encontrar uma razão lógica para ignorar uma intuição, Não, não a ignore. Nossas emoções também estão ajustadas para nos proteger. 8. Viés da comparação social Vamos supor que você trabalhe como secretária. Você está muito ciente de suas habilidades e pontos fracos. Por exemplo, você sabe que é extremamente organizada e tem uma oratória ótima, Mas ainda está tentando melhorar seu francês e não é muito atenta aos detalhes. Um dia, seu chefe percebe que você está sobrecarregada e, para aliviar sua carga de trabalho, Pede sua ajuda para contratar uma pessoa que será sua assistente a partir de agora. O primeiro candidato, Jordan, é um pouco desajeitado e nervoso, mas é muito organizado, assim como você. E admite que entende perfeitamente sua dificuldade com o francês. A segunda candidata, Bárbara, parece muito confiante e está falando francês fluentemente com seu chefe desde que entrou no escritório. Quando seu chefe pergunta de quem você gosta mais, você escolhe Jordan ou Bárbara? Se você é como a maioria das pessoas, escolheu Jordan. O candidato desajeitado e inseguro que não representa uma ameaça ao seu cargo porque o francês dele é tão ruim quanto o seu. Você pode pensar que essa decisão vem de sentimentos como insegurança, competitividade, inveja, esperteza ou até mesmo medo. Sim, esses podem ser fatores em jogo, mas tudo começa com o viés de comparação social. A tendência de negar ajuda a pessoas que podem superá-lo, mesmo que você acabe sendo prejudicado a longo prazo. Pode ser que você diga, mas eu estou apenas garantindo meu emprego. Bem, diga isso a si mesmo quando sua empresa começar a perder todos os clientes de países de língua francesa, porque vocês não conseguem se comunicar adequadamente com nenhum deles. O viés de comparação social é prejudicial às empresas, à ciência e até mesmo às amizades e relacionamentos amorosos. Guy Kawasaki, um consultor de negócios, diz Em outras palavras, se você começar a contratar funcionários de nível B, vai acabar com funcionários de nível Z. O que você pode fazer, então? Contrate pessoas melhores do que você, sempre que puder. Ajude as pessoas a prosperar. Quanto mais você ajuda os outros, melhor o mundo ao seu redor se torna. Você também colherá as consequências disso. Fique feliz com o sucesso de outras pessoas. Seu amigo está ganhando mais dinheiro do que você. Excelente! Seu colega de trabalho foi promovido. Incrível! A melhor coisa a fazer é aprender com eles, para que você também tenha mais sucesso. E foi esse o último. Não se esqueça de conferir a parte 1 desta série de vídeos e obrigado por assistir até o final. Tenha um bom dia!